Música 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 É língua por língua, naquela, naquela E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Isso, dez segundos 15 segundos 20 segundos Quem gosta de putaria dá um grito Calma aí, calma aí Calma Vamos lá, vamos lá Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, vou parar, vou parar Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Tchau, tchau. Isso, 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 isso aí, isso aí, preparem, olha só, olha só, quem tá gostando da vitória é essa pede! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pode postar, go... Sobe a rua da mina já querendo putaria com a tropa do robô, 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 com a tropa Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na puta de abate Da-da-tropa do robô Da-da-tropa do robô Da-da-tropa do robô Da-da-tropa do robô Da-da-da-tropa do robô Da-da-da-da-tropa do robô Doce doce da maravilha Ela é uma nova sensação Doce 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 O baixo passa por mim Vem que a moça se flotar bem Doce doce lembra de mim Doce 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 o bocô Como monstros E manteida Doce doce o MOC Doce 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 Obrigada Toca doce Dibida Dibida Tram Música 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 Cacara, cacara, cacara Toca, 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 toca Toca aqui e lá, DJ lindão Toca, toca aqui e lá A gente poderia estar trazendo agora Mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora Toca, toca aqui e lá, DJ lindão Toca, toca aqui e lá Sua amiga é famosa, né? Mas se fode e cuidado E cansa a banca de solda, mas na pista ela é safada Se você tiver coragem, aponta ela, grita esplana Sua amiga é o que? Piranha Sua amiga é o que? Piranha Tchirindão Calma aí, calma aí Calma Se a graça e sua energia é a coisa mais linda Vai dançadinho, vai dançadinho Isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí A filha vem fuder Muita sucessa Vem na minha safadinha perder sua virginidade Sacateza, sacanagem, muita sucessa Eu vou soltar lá, só você não tem bala E se você fingir, vai me parar, não vou parar Porque você que resolveu vim parar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o Lindão tá lá, o Danny tá lá Quem foi que mandou? Você procurou, geral O Lindão tá lá, o Danny tá lá Quem mandou você, é o Guaridão Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Quem é a pica, faz o faço Que eu vou te tocar com gente, rapaziada Vai na pica, que eu te amarro O Lindão tá lá, o que é o seu seu O Lindão tá lá, o que é isso? A me deixa eu se calar Mas a boca deu o pé da mãe Vai na pica, faz o nosso O LOD Tu acha demais Lívia pra voar Tapa, tá OK, BD Ela é a pressão Sem você, eu não sei ninguém Já quem tem procurado o tempo No bachete tu vai além Se tornar picado Sou o milhão tá aí, você não gosta de ninguém Caralho, é muito fã Tu não aceita, tu quero ver a questão O seu seu nome Tem eu que procurado Sem você, eu não sou ninguém Já tem coisa Agora, agora Tu não aceita, tu quero ver a questão E a gente poderia estar transando agora, mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora, mas você não colabora Didi Lidão, toca aqui ela, Didi Lidão, toca, toca aqui ela Sua amiga é famosa, mas se faz de incubada, em casa vai cá de solta Mas na pista ela é safado, se você tiver coragem, aponta ela, grita e explora Sua amiga é o que? Piranha, sua amiga é o que? Piranha, Didi Lidão, toca aqui ela Troca, troca, se levantando pra sua puta, que doza, fica maluca Olha os amigos, te deixa peguinho, pra você zantar com a conta Você fica maluca Treco, 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 treco Tu deu mole e pulido, ele não vai me doar Que é a nossa louca, vai me doar Tu deu mole e pulido, ele não vai me doar Que é a nossa louca, vai me doar Me doar Droga, use a chance Tiste aí,最後, tô me doar Tiste aí, kau, hey, via Barreira, xe, ex- allied MarRIS Tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai cara, ai cara, ai cara, ai cara